Hi there English students! Bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype personalizadas focadas em conversação e para todos os níveis, inclusive nível iniciante. Hoje nós vamos ver como usar o futuro simples. Let's get started! O futuro simples é usado para falar sobre coisas que ainda não aconteceram e que ocorrerão no futuro. É usado para descrever uma ação que acontecerá num futuro próximo ou distante logo após uma decisão espontânea ou seja, não planejada do falante. É também usado para expressar opiniões, promessas, suposições em relação ao futuro. Na afirmativa fica sujeito mais will, mas forma base do verbo mais objeto. Na negativa começamos com sujeito seguido de will not, mas forma base do verbo mais objeto. E na interrogativa começamos com will, seguido de sujeito forma base do verbo e objeto. Agora repita as frases em inglês. Ele virá aqui amanhã. He will come here tomorrow. He will come here tomorrow. Eu vou encontrá-lo. I will meet him in his office tomorrow. I will meet him in his office tomorrow. Ele não vai comprar um carro. He will not buy a car. Eles não resolverão o problema. They will not solve the problem. They will not solve the problem. Será que ela casará com ele? Will she marry him? Will she marry him? Você virá aqui? Will you come here? Will you come here? And that's it for today. Thank you very much for watching this video. Escreva nos comentários aqui embaixo frases como essas que eu disse no vídeo usando o futuro simples para você praticar, aproveitar a oportunidade e melhorar o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje dê um like, se inscreva no nosso canal compartilhe com seus amigos e melhore o seu inglês. Nos siga também no Instagram, no Facebook e no podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! e aí